Gente, o carro tá ali escondidinho e o Eduardo tá ali, ó, filmando. Deixa o like no vídeo. E ali tá o cara da moto, ó. O cara da moto. Que moto doido, hein, Vê? Pera aí, amor, só um momento, só um momento, rapidinho. Oi? Moto doido, hein? Da hora, né? Massa pra caramba. Viu? É... Você que é o Fernando? Sim, sou eu. Você lembra que liguei pra você lá? Falei que ia vir ver a moto. Sou o Maicon. Pera aí, amor, só um momento, só um momento. Lembra que eu te liguei mais cedo? Você é o Maicon? Maicon, você falou que ia estar esperando aqui na frente, aqui, desse prédio. Eu acho que essa moto aí mesmo, é diferente de ser o Fernando, né? Sim, sou eu. Nossa, cara, que moto louca. Tudo bom com você? Tudo bom, cara. Beleza? Minha mão tá limpa, pode ficar tranquilo. Tá limpa, tem certeza? É, hoje... Sua mão pode estar limpa, mas sua aparência não tá limpa. Eu limpei umas privadas hoje, mas mal lave. Ah, você tá de brincadeira comigo. É verdade, mano. Você tá de brincadeira comigo, cara. Na moral, velho. Ô, Fernando. Oi. Caramba, hein, mano. Essa moto, você é doida mesmo, hein, mano. Ah, ô, velho. Não, eu não tô acreditando que você é o cara que ligou pra mim, o Maicon. Eu tô aqui esperando um Maicon aqui, mas tem certeza que não deve ser você, cara. Por quê, mano? Por quê? Olha o seu estado aí. Você acha que você vai ter condição de comprar uma moto dessa, seu terceiro? Cozinha. Ô, amigo. Ô, Fernando. Se eu fosse, eu nem aproximava muito. Ô, Fernando. Eu tô esperando um cara de verdade mesmo, cara. Eu não quero que você atrapalhe o meu negócio. Quanto que você tá pedindo nela, Fernando? 70, né? 70 mil? É isso que eu tô pedindo. Você acha que você tem 70 mil? Cara... Seu sonho, você já sonhou em ter 70 mil na sua vida? Você acha que é fácil assim? Eu acho que eu não tenho 70 mil, mas... Aqui não, né? Não, só me encosta muito perto aqui, por favor, velho. Eu tô esperando um cara de verdade aqui mesmo, porque eu tenho certeza que não deve ser você, né? Com essa aparência aí, até eu tenho um monte de mosquita aí rodando. Você não tomou banho faz quantos dias? Eu vou te falar a minha verdade, Fernando. A situação ultimamente tá triste, sabe? E eu tô querendo realizar um sonho, que é comprar uma moto dessa. Que dá pra me levar aqui atrás aqui o Tiquinho, aqui o Tonho, aqui a Jusimara e aqui eu, entendeu? Eu quero... Tiquinho é meus filhos. E o meu filho, meus dois filhos, né? Como é que você tem condição de estar mantendo? Você costuma andar assim mesmo, vestido dessa forma aí? É, eu não queria... Você tá parecendo um mendigo. É que é a única roupa que eu tenho, sabe? Você tá descrochado, velho. Aí eu queria ver com você, cara. Não, só me encosta com um pouco, por favor, velho. Sim. Vamos... Eu compro sua moto por 70 mil, cara. Não, cara. Compre sua moto por 70 mil. Só vamos lá no banco, que daí eu vou financiar. Você acha que eu vou perder meu tempo no banco com você? Você já entrou dentro de um banco? Você sabe como é que funciona dentro de um banco? Pô, não vai... Nem dinheiro pra isso você tem, cara. Sinceramente. Só te peço licença. Não quero tratar mal você não, mas já tratando já. Dá uma licença, que eu tô esperando o cara de verdade mesmo pra tentar vender minha moto. Mas sou eu que falei com você. Cara, não é você não, cara. Fala daqui, sério mesmo. Não tem condição nenhuma de ser você. Não tem condição nenhuma, cara. Só mantendo um pouquinho. Nossa, sua moto é muito bonita, cara. Faz tempo que você tem ela? Faz. Faz um tempinho, mas eu tô precisando vender ela. Mas tenho certeza que não vai ser você que vai comprar ela de mim. Deixa eu subir em cima dela um pouquinho? Não, não, não. Não, 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 velho. Não sobe não. Para, para, para. Não é que você quer subir? Você vai comprar? Eu vou comprar, tô chamando você. Não, 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 não. Deixa eu só subir nela. Não, não, não. Não tem condição não. Sinceramente, Marcelo. Não vou correr esse risco, não. Sinceramente. Vamos lá no banco, vamos fazer uma par... Eu vou parcelar, entendeu? Eu não vou perder meu tempo, cara. Eu não quero perder meu tempo com você. Mas vai dar certo. Tem como você me dar uma licença? Que eu tô esperando o cara de verdade aqui. Sério. Sou eu que falei com você no telefone. Cara, você vai... Você acha que eu vou cair nessa? Você acha que eu vou cair nessa? R.B.200. Vamos comigo lá no banco, né? Vai lá no financiio, entendeu? Eu já até pensei aqui, fazer uma parcela de uns... Você tá fazendo perder meu tempo, por favor. Sinceramente, por favor. Dá uma passada aqui, sério. Porque talvez eu não queira... Se a sua roupa talvez seja tóxica, eu não quero que intoxicar minha moto aqui. Por favor. Poderia dar uma licença aí? Tô esperando o cara de verdade. Fui eu que liguei pra você. Eu que marquei de vir aqui. Por que você não tá acreditando? Olha o seu estado, cara. Olha o seu estado. Faz assim. Dá uma ligadinha na moto, só pra não ir... Não, não vou ligar nada, não. A ligada que eu vou ligar essa moto aqui e compra umas 10 roupas dessas aí que você tá vestido. Se é que tem algum valor essas roupas aí que você tá vestido, né? Dá uma ligadinha só pra me ouvir o barulho, por favor. Eu nunca ouvi o barulho dessa moto antes. Meu sonho é dar uma aceleradinha. Só dá uma ligadinha, por favor. Só uma ligadinha. Não, cara. Por favor, por favor. Se afasta aqui, pô. Nossa, não vai nada. Ela é louca, né, mano? Dá uma licença, cara. Olha, amigo, amigo. Olha isso, cara. Porra, velho. Vou ter que tomar as providências. Dá licença, por gentileza, cara. Pô, vamos no banco. Não, não, velho. Dá licença. Já deu seu tempo aqui. Eu tô esperando aqui. Tá demorando já demais. Por favor, você pode dar uma licença aí? Então, beleza, mano. Dá só uma ligadinha. Não, eu não vou ligar, cara. Sinceramente. Amigo, já deu, né? Já olhou a moto filé e tal? Ah, beleza, então. Enquanto você tiver a real condição de comprar aí, você vem aí, viu? Ah, beleza, então. Caramba, cara, é grosso, hein, velho? O cara é mal educado pra um caramba, velho. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o carro, então. E aí... A gente vai ver. Vou lá. Vou pegar o carro ali na frente. E a gente vai voltar ali, tá ligado? Vamos ver se ele vai querer vender a moto. Vamos ver se ele vai ter alguma reação. Vamos ver. É só ver. Então, vamos lá. E aí, Fernando. Beleza? E aí? Quem é esse carro aí? Você roubou esse carro de onde? E aí, Fernando? Vou te mandar bem real. Você vai me vender a moto ou você não vai? Você acha que eu vim ver a moto aqui e... Não vou conseguir comprar essa moto. Você acha que eu não posso comprar essa moto? Tem certeza. Esse carro é meu. É seu esse carro? É meu. Esse carro aí de eu carregar aqui o Tião. Aqui eu carrego a Maria Joaquina. Ali eu carrego o fulano. Tem 10 FIFI. Entendeu? Só de pensão eu pago 30 mil por mês, irmão. E por que você vai me vender? Para ver o que você vai fazer. Entendeu? Para ver o que você vai fazer. Mas, pensando bem, eu acho que você não deve nem ter o prazer de vender essa moto para mim. Você tem que se ferrar, entendeu? Eu estou precisando vender para caramba. Por que? Porque você viu o jeito que você me tratou só porque eu estou desse jeito. Você não deve fazer isso com as pessoas, entendeu? Não é porque alguém está mal vestido, porque alguém está sujo, porque alguém está fedendo. Eu sei que está fedendo. Uns kit para tudo lado mesmo, nesse negócio aqui. Só que aí? Podia estar trabalhando, entendeu? E está vindo aqui comprar a moto. Mas não. Mas não. Você não quer comprar a moto agora? Me dá um motivo para eu comprar a sua moto. Vai. Você quer um motivo? Um motivo. Você sabe por que eu estou vendendo essa moto? Por que? Porque eu tenho um parente, uma tia minha que ela tem um canil cheio de cachorro e está precisando de ração. Ela está passando necessidade para caramba, cara. E eu estou vendendo essa moto justamente para ajudar ela. Porque eu sei que no futuro eu vou ser ajudado. Sabe o que eu acho? Eu acho que essa conversinha não está colando, não. Pô, cara. Estou falando a verdade para você mesmo. Estou falando a verdade. Lá tem um monte de cachorro, tem mais de 50 cachorro e a gente gasta ração lá para caramba. Por isso que eu estou vendendo essa moto. Você foi muito desumilde, Fernando. Você me tratou super mal só porque eu estava desse jeito aqui. Isso não se faz, entendeu? Isso não se faz. Não se faz. Cara, mas eu acho que você deveria comprar. Você vai estar fazendo uma boa ação também. Ó, Fernando, vou te falar bem a verdade. Se você pedir com jeitinho, eu posso até pensar em comprar essa moto. Você tem que pedir com jeitinho. Entendeu? Não sei o que você vai fazer. Pede com jeitinho. Cara, só te peço, por favor, para você comprar que você vai estar fazendo uma boa ação com os cachorros. Tem um monte de doguinho lá precisando de ar. E é por isso mesmo que eu estou vendendo. Sei não, hein? Posso subir em cima? Você responsabiliza pelo que aconteceu na moto? Posso subir em cima ou não posso? Pode subir. Mas pode subir. Não quero mais. Não quero subir, não. Você não vai querer comprar a moto? Você não quer subir ela e testar ela para ver como é que ela é macia? Você quer que eu dê uma volta? Esse banco é macio. Você quer que eu dê uma volta? Vou dar uma volta. Dá uma volta aí para ver como é que... Pronto. Uma volta completa. Não, você não quer mudar nela e dirige ver como é que ela é. É um bom negócio, cara. Vou fazer o seguinte, cara. Eu não vou descer no mesmo nível que você. Você acabou... Cara, sorte que eu vim com o meu carro. Sorte que eu tenho dinheiro para comprar essa moto. Senão, só Deus sabe quando na vida que eu ia ter coragem para marcar com alguém para ver alguma coisa na internet para comprar, né? Porque, mano, o jeito que você me tratou, velho, você sabe que para o céu você não vai. Deus vai te castigar. Vamos ver, né? E não sei essa de cachorrinho, entendeu? Esse converseiro aí. Vou fazer o seguinte, vou estacionar o carro e vou voltar aqui para conversar. Espera um minuto. Vai lá, então. O que eu te espero? Sabia. E eu não estou comprando por dó de você, não. Do Canil, entendeu? Eu vou comprar porque o meu sonho é comprar essa moto de verdade e porque eu não vou descer no mesmo nível que você. Só porque você foi desumilde, me tratou mal, não vou... Não, entendeu? Vai lá, desce lá e me enchei. Vou fechar esse negócio. Vou estacionar aqui, espera aí. 70 mil. Eu dou 65, se você quiser vender agora. Se não, eu entro no carro ali também. Não tem uma proposta melhor, não? 65 mil a vista, irmão. 65 mil. Vai querer ou não? Cara, estou precisando para caramba mesmo. Vamos ali, você vai comprar agora? Vou. Então vamos ali para fazer o recinto. Ó, 65 mil. E nunca mais faz isso que você fez na vida. Nunca mais, velho. Não importa quem seja, entendeu? Seja homem. Trata as pessoas bem. Não é porque uma pessoa está mal vestida, não é porque a pessoa chegou a pé, coçando as costas com a chinela, que você vai tratar mal, entendeu? Pode deixar. Pede desculpa. Me desculpa pelo tratamento que eu tive que se passar. Está desculpado, Fernando. Vamos lá então, Fernando. Nunca mais faz uma merda dessa, hein, Fernando? Meu Deus do céu. Você já quer achar a biela já? Caramba, parece uma chave de carro, velho. Massa, né? É assim? É. Mas é de espetar? Mas ela funciona filé, ó. Vamos lá fazer o recibo lá já. Sinal recibo? Vamos lá, ó. Aí sim. Pô, cara, você me desculpa aí mesmo, de verdade, que eu não esperava que você ia fazer isso aí. Não, não, tranquilo. Mas agora a moto está na sua resposta e é toda sua. Eu espero que você curte pra caramba com ela. Daí... O dinheiro já está na conta. Daí o cartório para transferir. Vamos amanhã. Te ligo daí, pode ser? Vamos sim. E nunca mais faz isso, pelo amor de Deus, hein, velho. Sim, sim. Você me desculpa de verdade. Nunca mais. Você pode olhar a moto para mim aqui um minuto, para eu pegar o capacete ali no carro? Posso, posso sim. Beleza, beleza. Vim para comprar, irmão. Trouxe até o capacete, velho. Estava no carro, entendeu? Eu queria ver qual era a tua mesmo. Mas não faz mais isso não, Fernando. Pode deixar, cara. Faz mais isso não, velho. 20 e pouco mesmo, de verdade. Não destrata os outros não, entendeu? Porque... A vida cobra, irmão. Mas você pode ter certeza que você fez uma ajuda imensa aí também. É. Só para mim, como para o canil lá que está precisando, viu? É, você vai dar dinheiro para o canil, então? Vou ajudar, não vou dar tudo, né? Mas vou ajudar uma boa parte lá para os cachorrinhos. Obrigado, hein? Cuidado aí, que essa aí é braba, viu? É violenta. Amanhã a gente conversa daí, então. Tudo bem, então. Valeu, Fernando. Oi, ia. Agora não tem problema sujar o banco, hein, Fernando? Valeu, não. Ó. Fernando, escuta, Fernando. É assim que toca. Bom, gente. O negócio é o seguinte. Estou em casa já. Ó, que beleza. Mano, comprei a moto. Mesmo com o cara tendo me tratado tão mal no começo, eu pensei comigo. Eu queria muito essa moto. Eu queria muito uma R1200. E essa dele, mano, tá, tipo, tá num estado de conservação, assim, que não tem igual. Mano, a moto é tão grande. E cadê a FJ? FJ sumiu ali atrás, velho. Gente, ele me tratou muito mal. Ele foi bem desumilde, sabe? Eu pensei, eu falei, eu não vou deixar de comprar a moto, de realizar um sonho, só porque ele foi uma pessoa ruim. Eu peguei e falei tudo que eu tinha que falar pra ele. Eu não sei se vocês concordam com tudo que eu disse, porque eu falei, mano, não se deve fazer isso com ninguém. Você deve tratar todo mundo bem, não importa a aparência. E eu espero que isso aí tenha servido de lição pra ele, que ele leve isso aí pra vida toda junto com ele. Nunca mais faça isso aí com ninguém. Bom, por hoje é só. Vou me encerrando por aqui. Até amanhã. Meio dia aqui no canal, hein? Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu, uê. Fui. Fui.